Olá amiguinhos, papais, mamães. Hoje a atividade vai ser de reconhecimento, pode ser das frutas, dos legumes ou das verduras. Eu escolhi a laranja, o tomate, a cenoura e a banana. Vocês podem imprimir as figuras, os alimentos ou podem desenhar. O objetivo é que as crianças consigam reconhecer esses alimentos. Então eu vou pegar aqui na cesta uma laranja, uma banana, uma cenoura e um tomate. Mostrando as figuras para o filho de vocês, então vocês vão entregar o tomate e vão pedir para ele localizar a figura igual ao tomate e eles vão ter que colocar aqui. Tomate, depois a banana, na banana, no desenho da banana. A laranja, no desenho da laranja. E a cenoura, no desenho correspondente à cenoura. Feita essa primeira atividade, vamos para a segunda. Fixei um tubo na parede, que pode ser também um rolo de papel toalha. No caso, meu tubo é de papel alumínio, então eu fixei ele. Isso vai estimular o raciocínio da criança, pois ela vai optar aqui por esses alimentos, qual que ela vai colocar e passar pelo tubo. Então ela vai fazer as tentativas. Vai tentar colocar a banana, opa, nesse tubo aqui não passou. Depois ela pode tentar colocar a laranja, não dá. Então ela vai tentar colocar a cenoura, passou. Vou chamar minha pequena ajudante para fazer a demonstração dessa atividade. Vem Laurinha. Oi. Laurinha, onde tu vai colocar o tomate? Muito bem. E a laranja? Isso aí. E a banana? E a cenoura? Muito bem. Agora, Laura, qual vai entrar dentro do tubo? Qual que vai escolher? A banana? Tenta lá colocar dentro do tubo. Vamos ver se vai passar. Passou? Passou? Não. O que será que vai passar dentro do tubo, Laura? Escolhe outro. A cenoura? Sim. Muito bem. Parabéns. Que tal aprendermos uma música? Eu gosto de comer cenoura, alfacebim, arroz, feijão, tomate, um bife ou peixe assim. Beterraba, espinafre, brócolis é bom pra mim. Quanto mais colorido o meu almoço for, mais forte e bonitão eu fico, disse o meu doutor. Disse o meu doutor. Disse o meu doutor. Faz um registro da atividade de hoje e mandem lá pra escola. Um beijo!